O projeto de lei que prevê o passe livre durante as eleições foi aprovado por 32 votos a 3. O benefício já será garantido a partir do segundo turno das eleições no dia 30 de outubro. É um projeto teoricamente fácil, que tem uma aceitação de todas as bancadas, por ser um projeto que atende a população e atende a população no dia da votação. Apesar de ser aprovado com tranquilidade, a votação gerou muita discussão. Nós estamos falando sobre uma polêmica que surgiu quatro dias antes da eleição, de um projeto que foi votado no final do ano passado, que tratava da questão da isenção para as pessoas que se deslocam no dia da eleição. E qual é que foi o espírito do projeto de mobilidade que foi a reforma na mobilidade urbana na cidade de Porto Alegre? Foi garantir que algumas pessoas, que aos olhos dos vereadores naquele momento, merecessem andar de graça, pudessem andar de graça, que não é de graça, tudo tem um custo. E outras datas não tão importantes para a mobilidade das pessoas no seu dia a dia, foram suprimidas para poder custear essa isenção no período que se entendeu ser mais importante. Esse projeto era para ser simples. Por quê? Porque ele é um projeto que estabelece uma condição cidadã das pessoas poderem exercer o seu direito ao voto, quando tem menos condições de se deslocarem. Por isso a ideia do passe livre, que é poder andar de ônibus, transporte coletivo, entre outros meios de transporte, gratuitamente. Isso seria uma coisa singela. O problema é que a administração pública, municipal, o prefeito Mello demorou muito a perceber a importância disso. Demorou demais. A polêmica começou após uma lei que caçava o passe livre em dia de eleições ser aprovada no fim de 2021. Mas foi algumas semanas antes do início do primeiro turno das eleições deste ano que o tema voltou a ser debatido. A nova regulamentação altera a lei que previa a isenção da passagem no transporte público somente no feriado de Nossa Senhora dos Navegantes e em dias especiais voltados à vacinação. Apesar de defender o projeto, o prefeito Sebastião Mello disse que o tema foi tratado com demagogia e viés eleitoral. Parlamentares da oposição criticaram a postura do chefe do executivo. Naquele dia, até nos surpreendemos, porque nós havíamos tido reunião pela manhã da oposição e nós já tínhamos tirado posição favorável ao projeto de lei. E ele veio atacando como se fosse a oposição tivesse atrapalhado, criado um problema para ele. Ou até mesmo a Corregedoria ou o Tribunal de Contas. Eu creio que o governo tem que reavaliar do ponto de vista político que ele está governando para todos, não por parte do cidadão. Eu creio que o governo tem que reavaliar do ponto de vista político.